Trata-se de Cleia Marta, presidente da Associação Mãos que Falam, e Leta Timbani, da Associação das Mulheres Surdas de Moçambique, ambas com representatividade na cidade de Maputo, que querem um 2020 sem barreiras para as pessoas com deficiência auditiva. Nós temos novos planos para as Mãos que Falam. Temos novos cursos para desenvolver lá na nossa extensão Congolote, 1º de maio, a partir de fevereiro. E nós temos também a formação de língua de sinais. Nós já temos um grupo já escrito para começar aqui, a partir de fevereiro, e um grupo lá que quer aprender língua de sinais, entre ouvintes e surdos professores. As mulheres devem ter acesso à educação, emprego e saúde, porque se não tiver acesso à educação, terá dificuldade em encontrar emprego. E também deve ter informações sobre saúde para saber cuidar do seu corpo e não ter dificuldade. Porém, para a concretização de alguns destes planos, é necessário que haja investimento, principalmente financeiro, nestas instituições. Fato que preocupa estas associações, que julgam poder contar com o apoio do governo e dos parceiros de cooperação. Também nós precisamos de recurso financeiro, porque as viagens são caras. E temos ajudado, agora não com muita frequência, mas mandamos alguns sinais, trocamos experiência, com um grupo que está a começar a ir na pula, que pediram a nossa ajuda em alguns sinais. Mas também nós não tivemos ainda, como é que se diz, subsídio para ter uma viagem para ir em Nampula. Mas são alguns grupos que nós ajudamos. Mas o nosso desejo é que possamos alcançar não só Maputo, mas o país, está dentro do nosso projeto. As empresas devem dar oportunidade às mulheres, dando capacitação em qualquer área, para terem acesso ao emprego e reduzir o desemprego nos surdos. Um em cada dez moçambicanos com deficiência são surdos, e a língua de sinais é o idioma menos falado em todo o país.